Fala, família MPP! Chegamos com mais uma correção do QIS pra vocês. Beleza? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que tentou de tudo pra resolver essa questão, mas por algum motivo não conseguiu, eu tenho uma certeza. Esse vídeo é pra você. Então, família, vamos direto ao ponto. Como eu falei, correção do QIS. Galera que tá chegando aqui, famoso marinheiro de primeira viagem, a galera que tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E a ideia, vamos dizer assim, é que você tente resolver a questão. Como assim, Marcão, tente resolver a questão? Vamos lá, rapidamente. O QIS, ele é publicado todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, do Matemática Pra Passar. Então, é importante que você siga-nos nas nossas redes sociais. Pra você tentar resolver e depois acompanhar a correção aqui no nosso canal. Legal? Recadinho dado pra quem não conhecia. Agora é de verdade, família. Correção do QIS. Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí. Correção do QIS. Tabela verdade. PF. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. No final da correção, a gente troca uma ideia. Legal? Vamos lá, então. Olha aí a questãozinha na tela, família. Vamos lá. Tô aqui no cantinho, daqui a pouco eu saio. Tá? Pra você poder olhar ali o item da questão. Vamos lá. Simbora, família. Tá aqui uma tabela e ele diz o seguinte. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S. Composta das proposições simples P, Q e R. Julgue o item seguinte a respeito da tabela verdade de S. Aí eu vou sair daqui, ó. Senão você não vai enxergar. Se S é igual à proposição composta tal, tal, tal. Então, a última coluna da tabela verdade. Na última coluna, né? Tá aqui, ó. Na última coluna da tabela verdade de S, aparecerão de cima pra baixo e na ordem que aparece, os seguintes elementos. Aí, vamos lá. Todo mundo tá vendo aqui o resultado da tabela verdade de S. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar até de vermelho, o resultado que ele tá dando pro S, ó. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. E falso. Verdadeiro. Esses seriam os valores possíveis pro S, né? Segundo o item da questão. Vamos lá. Qual é a estrutura lógica da proposição S? É essa daqui, ó. P, seta, Q, E, né? Chapeuzinho. E, R. P, seta, Q, chapeuzinho, R. Só que o chapeuzinho, como eu já até adiantei pra vocês, é o E. O chapeuzinho é o conectivo, né? A representação simbólica do conectivo E. Deixa eu ajeitar aqui, ó. O chapeuzinho é a representação simbólica do conectivo E. Eu tenho toque, né, cara? Eu tenho toque. Eu sou um cara cheio de manis. Sou um cara meio doido com isso, né? Eu tenho toque. O chapeuzinho representa o conectivo E. Então, deixa eu colocar aqui de uma forma mais bonitinha. O chapeuzinho, ele representa o conectivo E. O que que diz a tabuada do E, família? Tudo. Indo direto ao ponto, tá? Tudo V dá V. Caso. Contrário. Dá F. Então, olha que interessante. No E, tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Ó, essa é a tabuada do E. Legal. Em outras palavras, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, se tem um conectivo, né, uma valoração, perdão, uma valoração, falsa, o resultado final será falso. Então, se tem um falso, o resultado vai dar falso. Então, qual é a malandragem? Eu vou olhar aqui aonde o R é falso. Malandramente, eu vou olhar aqui na tabela aonde o R é falso. Por quê? Aonde o R é falso, o resultado tem que dar falso. Lembrando, por quê? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Então, aonde o R é falso, o resultado tem que ser falso. Tá? Não tem negociação. Não vai ter negociação. Aonde o R é falso, o resultado do S tem que ser falso. Ficou claro? Então, olhando aqui, ó, eu vou olhar a coluna do R, ó. Aonde ele é falso, tem que dar falso. Não tem ideia. Então, vamos lá. Na segunda linha, o R é falso. Beleza. Tá batendo. O S também é falso. Ó, na quarta linha, o R é falso. Só que o S é verdadeiro. Opa! Isso aqui tá errado. Não pode. Isso aqui tá errado. Já peguei aqui um erro. Porque aonde o R é falso, o S tem que ser falso. Então, família, esse resultado que ele colocou aqui, não pode representar a tabela verdade de S. Por quê? Já descobrimos aqui um valor errado. Tá? Já descobrimos aqui, ó, um valor errado. Esse resultado aqui não pode ser verdadeiro. Esse resultado aqui teria que ser falso. Então, se um já tá errado, babou. Né? Com certeza, esses elementos, essas valorações, não representam a tabela verdade de S. Legal? Então, na prova, esse item estaria o quê? Errado. Com certeza, o seu concorrente vai tentar montar a tabela toda. Vai tentar jogar aqui o valor do P, do Q e do R. Só que não precisa. Porque se você sabe o valor do R, já tem como você estimar o resultado. Aonde o R é falso, o resultado vai dar falso. Independente do P e do Q. Beleza? E assim você mata a questão de uma forma bem mais rápida. Beleza? Então, família, fechamos aí, corrigimos o Q. Agora chegou o momento da gente trocar uma ideia. Beleza? Às 20 horas, se liga, às 20 horas, temos um encontro marcado, tá? Faremos uma aulinha ao vivo para você sobre matemática para concursos. Exatamente isso. Você vai aprender hoje o guia prático de como estudar matemática para concursos. Às 20 horas. Já faz aí o seu agendamento, já anota aí, porque às 20 horas o bicho vai pegar. Você vai aprender um guia prático de como estudar matemática para concursos. Legal? E, claro, já estão abertas as inscrições para a tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? A tria de MPP é a nossa assinatura anual. E esse ano temos uma novidade. Você pode escolher o plano anual, que é de um ano ou o plano de dois anos. A diferença é mínima de um plano para o outro. Então, você tem uma grande oportunidade de estudar com a TRID por dois anos. Ficou interessado? Clica aí. O Júnior vai colocar o link para você. É só você clicar e, cara, e tomar a atitude correta. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar, vem estudar e vem estudar. Por quê, pessoal? Aqui, o seu sonho é o nosso sonho. Transformamos aqui sonhos em realidades. Então, clica, clica aqui no link e vem estudar com a gente. Beleza? Recadinho dado, um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, família!